Voltamos de volta! Agora sim, vamos ver se o Zaza vai me deixar no vácuo de novo. Caralho, é que enfim, tem um monte de beijo aqui. Mas, enfim... Opa, feidei. Aí eu acho que agora, não sei, mas parece que a gente tem que... É, onde que mostrava o que a gente tem que fazer? Não mostra aqui, né? Mas acho que a gente tem que ir ali entregar os bagulho pra... Clementine. Ah, eu tô com a Nath agora aqui em locação. É só isso. Caralho. É só o Zaza. Maravilhoso. Vambora. A gente vai atirar muito nesse bicho. É, então ele vai tampar muito os inimigos mesmo. Aí vamos voltar a falar com o olho. Falar com o olho. É muito estranho falar isso. Falar com o olho. Falar com o olho. Ué, tem o fale com a minha mão, porque não pode ter o fale com o olho. Verdade. Ó, esse capacete foi legal pra ceninha. Que que é isso, velho? Parece o maluco do Metal Slug que a gente salvou. Três vezes a corrupção infectou o sistema. Contenimento foi a resposta mais eficaz. Preservou a irregularidade. Para mais tarde. Mas isso festerou. Falei além da minha mão. E corrompou o corpo. Falei além da minha mão. Falei além da minha mão. Falei além da minha mão. Falei o destruidor não eliminou esse rome, Skari. O Labyrinth ficou desprotegido. E meus recursos se abriu. Falei com o destruidor como conduit. A corrupção se abriu. De corrompou, de corrompou, de corrompou. A corrompou o Labyrinth. Eu expungi o Labyrinth. Eu expungi o Labyrinth. Eu expungi o Labyrinth. Seguindo restringir o rome. A gente pegou um lá. O sistema foi sem repair. Eu estava... Muito tarde. Agora... A gente fez a coisa certa? A solução não está, né? Não para mim. Não para mim. Não para mim. Talvez esse foi o design. Um erro. No caso da minha corrupção. O Index. O Index. O Index. Então, a primeira probabilidade é que a raça ganha, então... sim. A corrupção está em todos os lugares, mas ela origina de uma única fonte, uma única região. O Labyrinth mantém todas as portas e possibilidades infinitas. Quando a corrupção se abriu, a porta para o reino deles se abriu. Mesmo para mim, os humanos. Eu posso subverte suas defesa. Desde aqui, é possível curtir a corrupção. Todas elas agora, por bom. Pera, pera, já é o final. Por que? Não. Era três reinos, né? Só três? Eita, achei que ia ser uma caralhada ainda, mas uns três, pelo menos? Não. É um pouquinho. Não, rapaz. No primeiro também era, tipo, três reinos aleatórios e já... Nossa, achei que a gente estava meio que na metade do jogo. Porque a rodinha lá, achei que ia fechar a rodinha de reino ali, entendeu? Então... Uhum. Seira, né? A gente está na parte da raiz. Não sei, ela vinha aqui na verdade, né? É bom para pegar o... Teleporter, né? Mas acho que vai teleportar aqui de qualquer jeito. É, ele está com a porta no carro, sem dúvida. A gente morre no reino. A gente está cheia de furúnculo ali. Caralho, velho! Guerra dos mundos? Caralho, parquinho. Fica com medo não, tá tudo bem. Vem cá. Deserto de cinzas, peraí-me da raiz. Caralho, que cenário da hora velho, na moral. Esse jogo, artisticamente falando, é muito da hora, né? Mas muito pior. Na primeira lore tinha isso, né? Eles acharam um mundo que começou a ser tomado pela raiz. Eita porra, um monte de bicho. Caralho, a Nath regaça uns bichos ali. E é, taca de lógica, né? Se nem os outros. Tão uma festa indo pra casa do... Gente, eu sei que não é meu aniversário, mas tô aceitando o Pix aí, hein? Eu tô aceitando o Pix aí pra comprar placa nova, hein? eu acho que vou ter que botar no long também graças a Deus que o meu tá de boa e nossa travou tudo foi para 17 frames eu tenho um posto de controle ali eu acho que eu vi que tem um bicho cabuloso aqui ele morreu, tem um dominito aqui nossa cara eu achei uma secretinha aqui ó ai cara na moral, será que tem alguma coisa errada que eu me percebi, não é possível não, eu acho que é o jogo mesmo, até o meu tá horrível eu vi a galera, o Zaza falou que ele tá de boa vai entrar vai entrar vai entrar nossa queda bruta vou ter que formatar eu formatei o meu ainda assim e tal carai que porra é essa ai carai eu não sei é um poder de Brasília é um poder de Brasília é uma opção de dados o que que isso dá? vou colocar tudo no low aqui nossa até para mexer no menu ali tá ruim velho olha no menu cara ai é foda não tem alguma coisa errada tem um roxadinho tá tudo baixo meu já tá 720p 30fps tudo baixo agora vai rodar 720p não dá nem tá em quanto? tá bonito peraí peraí já peguei ele aqui o que que é? ah pedra coletora pós um efeito de status alimental ser removido do usuário se torna imune a todos os efeitos de status alimentais e ganha 2% do dano básico causado como roubo de vida por 10 segundos até aqui tomar bastante elemental até é bom né até aqui tomar bastante elemental até é bom né uh tem um item aqui peraí não isso é um item? é uma katana katana de aço tem um bicho aqui tem um bicho aqui onde você achou essa katana? aqui onde é que eu to e tem um bicho aqui inclusive desculpa não tem um bicho aqui não tem nenhum pulei é pulei daí ae ahn carai ih tem mesmo tem um brother aqui tem um cincs pra falar com ele aqui tem um diálogo aqui ai nossa tomei um puto dano é o cincs caiu errado Cara, como que sai daqui? Sobe de novo em tudo, Sintos Não, não, Sintos Tem que subir? É, sobe, sobe Um aqui ó Vem, solta aqui Agora daqui Ixi Ah, ia pegar a roupa do E é uma roupa É, então ia pegar a roupa do Summoner lá Olha, nem precisa mais Vou te troquei Pra aparecer aqui ó Agora tá, a gente pode se enturmar aqui com a galera né Tão aparecendo na raiz com Isso Ai 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 Vou botar só pra mostrar Cara Eu não tenho capacete, tenho que mostrar no menu Eu gostei dos capacetes de jogo aqui Eu não tirei a opção de não mostrar capacete Porque eu achei Cara, quase todos os capacetes aqui desse jogo daora velho Eu achei isso Eu não gostei Aquele do Leto Leto Mark 2 Pra onde que vai aqui? Acho que fala né Pra onde? Aquela espada lá com um bagulho azul lá com a mãozinha segurando a bola é só depois que zer o jogo? Eu acho que não Eu acho que não, deve ser uma área que não tem liberado pra você talvez Ah Oh Oh Os ilis do jogo dá pra você pegar assim antes de zerar o jogo Mas isso era no 1 né? No 1 eu fiz isso Ah Ah Fiquei preso Vai entender né? Vai entender Um lugarzinho que parece ter muita coisa escondida né? Que não da pra ver direito Que é tudo meio parecido Um cenário assim? É, falando que tem um baú aqui Ah é É mais difícil ver esse corinho aí Do cinza Tem um baú ali Dá pra cair aqui ó E tem um baú Acabei de pegar um baú aqui E um monte de bicho Acho que eu achei alguma coisa roxa aqui Acho que eu achei alguma coisa roxa aqui Ah não, um livro Um ponto de característica boa Um ponto de característica boa Não Eu passelei a merda Bora Eu pego Bora por onde? O que que eu pego aqui? Aqui Tem um baú ali Tem um baú ali Tem que chegar aí e você de novo Tem que chegar aí Da hora Um corte seco Carregado Hum Vem Zaza Peraí que achei um item aqui Poxa Do nada Uma relíquia mano Tipo de relíquia Regenera 50% da vida máxima 5 segundos Quando a cura termina Qualquer vida acima do limite É duplicado E concede Eu não entendi Mas não sei Não entendi Mas não entendi Passou do limite Aí Sei lá Li mas Não compreendi Ó É isso aí Parece bom Só testar ali Que dá pra entender 100% Tô subindo aí de novo É pode que eu tô chegando Tem alguma coisa ali Tem um secreto ali não galera? Aonde? Em cima? E tem Achei outro item Nem fudendo Caralho Ah tá que tá velho Aumenta o dano Ponto fraco Em 10% Ah esse aqui parece ser bom É isso aqui mesmo? Ah esse de escudo aqui Não sei se tá valendo muito não Vou botar esse aqui Testar Do lado eu olhei né Tem mais Tem alguma coisa aí Deless? Deless acho que encontrou alguma coisa também Sim Não vi nada aqui Mas tinha muito lugarzinho pra ter alguma coisa É tinha baú Ah não Aí tinha um item Eu peguei o livro aí Ah tá Ah tá É Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar O miniboss Sei lá o que que é Aqui tem alguma coisa? Ah entrei Que nem é boss mano É só outra área Que tá com coisa de boss né Ai cara Ai cara Tem umas pancadas violentas aqui Ai cara Ai cara Meu Deus Meu Deus Eu não consigo recarregar Caralho pichão tá dando uns danos violentíssimos mano Caralho 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 Ih é uma bruxa velho E aí é assim E aí Caralho Caralho Manejo 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 de armas Reduz a dissipação Cui-se de armas Cabe má Para quem usa arma Não tem lugar para isso. Caralho, está um barulho chato. É do mapa esse ai? O bag é cheio. Eu peguei. Eu não sei feio. Eu não sei feio. Eu não sei feio. Para cada ponto de sobrepeso da proteção. Não sei se não. Eu não sei. Não sei se não. Você não tem mais um barulho. Não posso morrer. ficar um barulho. Fala. Tem outro cristão aqui. aqui velho né? caraca tem só pra entrar aqui, não eu perigo pra 22 mil, mano é, tá difícil esse mapa eu baixei tudo agora ela tá de boa vou pegar aquelas 3 mil alguma coisa os sites chineses, elas compras de validade hum hum agora com a nova taxa vai comer teu cu ó, baú aqui vai pagar pelo valor de 2 mas acho que não é todo site que vai entrar naquele bagulho não sei o que conforme lá, tem que ver um que não entra e rezar pra não ser pego que nem antigamente hum faz 100 vezes é que se ele comprar lá acho que o alexpress vai entrar nessa parada é a certeza que vai tomar os 17% com mais 60 né? dependendo de onde ele morar consede, nossa consede 15% de aumento de todo dano e consumir uma relíquia dobro bônus caralho coloquei parece muito bom maravilhoso maravilhoso válido vale já entrou ih rapaz então é certeza que vai pagar uma mini fortuna nas coisas cara peraí 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 não tá aparecendo a base? nossa isso aqui velho tá aqui em outra dimensão, tá ligado? caralho parece é aqui a gente fala com o tiozão aqui que o Sixx fala com o cara ali ali na frente com o cristal caralho tem um baú aqui em baixo inclusive o mundo é invertido porra caralho caralho o prédio ai que susto achei que ia morrer agora tem outro baú aqui caralho tá entregando muito item já sabemos né boss final ai caralho encontrei bicho o baú que sim pegou o bicho subindo no negócio velho nossa joga no choque no cachorro agora não tem dó não tacar pouco, tacar só cara é que a gente não pode ter ficado assim não velho a inteligência aqui é importante tem mais algum lugar que a gente não for ih caímos se tem alguma coisa lá atrás se alguém tá lá atrás não tem como, tem como subir ela morre é não tem como subir não ela descobriu a base então é o que sobrou dela de outra dimensão diferente uma visãozinha aí de 6 caralho tem muita coisa né velho tem 5% de roubo de vida equivalente ao dano base e o dano corpo a corpo causado e de samurai caralho pô mais bicho tem o devisão ainda caralho os bichos não se sentem muito doido velho namorado tava sendo um dos bichos bruto bruto eu tô com o sentimento que tem coisa aqui embaixo e eu tinha razão cara eu tô nossa velho eu achei um lugar secreto aqui será que eu cheguei em algum lugar secreto cara onde eu fui parado aí ai sei que estão voltando meu Deus eu voltei tudo cara vocês voltam no começo voltei vocês não queriam saber como volta pro começo alguém pegou algum item aqui alguém pegou algum item aqui eu sim que pegou o item aqui pegou não sei onde vocês estão então tem uma escadinha é sim é que eu peguei tá então é porque eu vi de relance será que alguém viu lá mas o sentimento caiu no começo ele falou sim consegui essa proeza dá pra voltar pensa a mão oita a gente volta dá uma lerdinha direita aí pra tentar não cair ah ali tá o cristal tem coisa aqui ó ou é aqui que a gente tem que ir acho que talvez seja aqui que a gente tem que ir é dá pra sair deslizando não? ó é aqui que a gente tem que ir dá 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 correr dá uma abaixadinha dá uma deslizadinha bem pequeno nossa que merda outro cristal fora hein porque não tem botão de pulo tem botão de pulo é o espaço só que ele pula ou na beirada pra dar pulo e rapaz tá na beirada ali tem cara de boss agora hein é é boa final bora ó doido muito que esse é o final agora é será que é o final? é uma cobra não posso final não mas é é é parece a gente pô cara parece um coutinho de armas velho câncer câncer? que beleza ó a máscara da morte a luta contra o câncer meu caralho caralho eita caralho caralho vamos lá quase morrer tem cura Xhilescinho botar aqui no chão ai menos vo Eita vindo em mim aqui ai caralho vo o dano vo o dano a vo o caixinha vo o dano oxê nossa quanto dano Esse é o seu! Eu acreditava que ele estava indo! Eu acreditava que ele estava indo! Ele está indo! Ele está indo! Se puder vir no meu filho! Olha o meu beleza! Vamos embora! Ele matou meu grandão! Eu acho que mandou uma onda não! O que? Tem que atirar nesse treco aí! Aí! Que que foi isso? É esse bagulho que ele joga aí! Olha a onda! Olha! Rtq1! Aí é foda! Aqui já tem que aumentar as defesas! Mas eu vou ter a defesa alta! Tem que deixar mais defesa! Não dá para esquivar também! Dá para eu colocar o cachorro para a defesa também! Ai, caralho! Ai, caralho! Qual é esse ataque que ele faz aí? Ai, caralho! Eu nem vi que estava vindo em mil! Ai! Agora eu vi caralho! Mas é muito forte! Os dois são caídos! Ah, não é para recarregar! Não, não! Eu não vi os elétricos! Acabou de caer! É, eu fui tentar reviver! Mas a arma recarregou! Eu odeio o mesmo botão! E o controle? É, o mesmo botão no controle! Para ele viver! Para ele carregar! É uma merda! Beleza! Cara, é muito ruim! Ih! O bicho está aí! O bicho está aí, né? É! Já está caído! Acho que o mundo está vivo! Só estava tentando! Poxa! Cara, está nada nele! Nossa! O tracionário está foda! Para vocês tem trilha? Para mim não tem não! Poxa! 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 Agora começou do nada! Aumentou do nada! Não! Tá! 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 Tá com glitch! Caralho! O bicho ficou com glitch! Do nada! Caralho! Vou ter que pegar o timing dessa coisa do chão aqui! Hum! Tá bom! Quer dizer que essa posse que ele faz! Que faz! Atrapalha! Atrapalha! Poxa! 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 Ah, eu explodiu o pé! Ah não! Poxa! E aí E aí a gente tá recuperando o vídeo com esse mundo foda né não vai comer nada Tá perdendo o vídeo em caso de um cidadão. Nossa, ele tá com glitch, velho. Oxe! Foi minha vida inteira esse ataque. Sem graça isso, mano. Esse ataque e te kill assim, é meio bobo, né? Tá bom. Eu não tinha esperança de deltar ele não. Eu tava. Ficou procura, mano. Senta aqui de novo. Moralzinho. Fazendo um favorinho. Ah, tá ligado que foi aquele tronco lá que veio no cu, mano. Porra, que isso? É, se bem que se for ver o tamanho do negócio. Pera aí, só um minutinho. É, então arregaçou. Que? Ué, por que eu não posso chamar o meu bicho? Ué, será que não tem espaço? Não, mas tá todo vermelho, bagulho. Tá mal lá dentro só, então? Pô, fogo não dá bom contra ele não, porque não falta fogo nele. Ah, não é pra pensar agora, tá? Não sei, eu deixo com vocês, porque eu não tenho modo de fogo. Troca a minha arma aqui, então. Pera aí. E... Pera aí. Pera aí. Pera aí. Não usei uma vez esses trecos, tá ligado? Bora. Bora? Bora. Bora. Não, meu grandão tá... O que é que eu posso usar, mano? Vê, meu espírito. Ah, não posso invocar meu bicho. Ah, que cacete. Já tô meio empurrando, mano. Caralho, bro. Pegar ali de costas. A gente costa, como que tá indo, que eles tomam, velho? Tá porra, viu? Encontreu lá o bagulho, dá mais dano. Tão fraco. Ó o glitch, ó a glitchzera. Nossa, como assim? Eu tava longe, tô meio a porrada. Nossa. Sei lá. Olha aí, vamos ver o da Leste. Ah, é. Ah, o da Leste não teve mesmo. É a raiz aí. Ah, tomei muito dano. Ah, por que em mim, mano? Isso é meio bonito, tá dano. Tá debatido, mano. Olha aí, as arvizinhas da negócio, cara. Dá o que? Tá, fica perto dela, ela esbrota no chute. Ai, caralho. Nossa, tomei muito dano. Ah, tá, 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 tá. Ainda batalha de chão. Tô dando morrer. Droga. É, já foi. É. Já enviou. Já envi que tava morrendo, velho. Nossa, quase com a minha raiz. Nossa, quase com a minha raiz. Nossa, quanto dano, velho. Não. Ai, quase. Ai, eu não vi. Eu não vi no chão. Eu já bati ali na boboa figura. Só tem mais uma relíquia. Ai, caralho. 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 Carrega, carrega, carrega o ult. Motezinho. Ai, caralho. Não. Ai, minha vida. Vou cair em sobreviver. So-pre-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi-vi. Morra, demônio. E aí, caralho. Achei fácil, hein. Achei fácil. Cara, parece que a música... Não tinha mais cura, mas... Ó. Vamos no portalzinho lá. Queria chamar o Dales primeiro ali no teleporte? É, vamos lá, vamos lá. Achei fácil, achei fácil. Ah, é. Consegui fazer nada nessa luta. Só cair. Não, Dales, você deu apoio moral, caralho. Sua presença aí... Torcida, torcida. Prezinha diferença, caralho. Eu acho que eu não caí essa vez. Caí? Acho que não. Nem vi. Não, acho que não. Mas gastei todos os elite. Pra curar e recuperar a mod. Vou trazer a Nath pra ajudar. Nath foi impedida de ir na... Na parte... Ó. Beleza. O baralho do cachorro. Pinhos trançados. Vou tomar um remedinho aqui. Remedinho natural. Tem chão ainda. Tinha outro aqui na frente. É, então. Eu imaginei que teria, mas... Vai aqui, né? É prevenido que é remediável. Nem precisa ir aí, não, gente. Se morrer, eu volto aí, com certeza. Mania. Tão os bichos rolando. Tão os bichos rolando. Oxi. 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 Que porra é essa, véi? Que freca no chão aí, véi. Os bichos tão vindo. Tudo lindo. Camikaze. O jizu aí, Deus do céu. Meu Deus, que porra que é o diabo? Ai, meu Deus. O Lano deve ser bom. Tá se comunicando com Satanás. Caralho. Caralho. Sinali o ponto fraco dele. Não tem onde? Mas caiu. É o fuzinho dele lá. Então, lá. É, então. Mas, sei lá. Ó, caiu o fuzinho. Caiu o fuzinho. Ué? Cortar as pernas dele. Caralho, véi. Mano. Eu não sei. Eu não consigo fazer nada, não. Eu tô caindo hoje. Tá. Vem aqui, Dela. Fique de show. Caiu o take do Zazaar ou não. Deixa eu dar um jeito o bicho primeiro, véi. É, cai. Caralho, que porra é essa, véi? Caralho, eu tô cambaleante aqui. O da Leste. Tá no gelinho aqui. 6 pessoas. 5 já viveu o da Leste aqui. Foi o da Leste aqui atrás. Obrigado. Morro, dá de jogo, gente. Dá de jogo. Ó. T epilepsia o da Leste aqui. né tudo bem ela compreende eu acho e ela compreende dá uma explorada boa aí não tem como entrar esse navio aqui velho? é to olhando mas... navio? é verdade caralho, é que eu tava no ar que só mostrava a raiz ali tem um barquinho aqui tá ligado tem nenhuma entradinha agachada talvez acho que dá pra gente seguir em frente bora e rapaz caralho bolona o bicho tacou pega ele pega ele pegou pelo ladinho nossa nossa carregou por medo damos eita caralho que porra é isso oi a última análise da nat tentativa é foi a noite eu achei que foi o bicho tem coisa que eu tô sacrificado a toa o itemzinho boa caralho o coração deteriorado outra ele agora tá vindo lá atrás da outra Então Ao usar faz com que Os próximos 3 instâncias de dano sofrido O inimigo acione 40 de generação de vida Foi 3 segundos, dura 30 segundos Agora acho que pra entender bem Tem que usar, né, só usando Falando assim Não sei se dá pra entender direito Olhinho, 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 olhinho Olhinho, olhinho, olhinho Ai, que bicho forte Eu tô muito longe com essa pistola Cadê a dano Caralho, eu tô atendendo os pistos de dinheiro Tem 2 Ah, ótimo, tem o bicho do 5 Entendo na frente, poderia acertar o 8 Bate na nato 1 Ai, caralho, eu vou morrer É Fiquei cambaleando ali Mal o tempo Ai, caralho, eu vou morrer Ai, caralho 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 Caralho, o dano é esse que eu levei Ah, caí aqui, gente Ah, tem um filho da mãe Uma bruxinha ali, velho Caído, gente E o Sparky não pode rever Pô Pô Cadê Caralho Nossa, tem um bicho aqui voando Isso aqui, mano Então, é, foi isso aí Eu nem tinha visto, mano Esse mano aí Vai lá que o Sparky, ó Tá extraindo ele ali Entendeu? Vai lá, velho Aqui, já vou Ai, caralho Vem aqui na entrada da porta Aqui da caverna E me enxergar Caralho Tem dois do... Do olhinho Caralho, quanto bicho Meu Deus Ai, caí de novo Nossa senhora Esse bicho bruxinha aí, né Tá me arregaçando Caralho Ó, caiu Valeu, pastor Consegui Pastor, meu pastor Nada faltará Entendi Não para de vir esses bichinhos no chão, velho Ai, caralho Que porra é essa, velho Que porra é essa, velho Que porra é essa, cara É ruim aqui, velho É ruim aqui, velho É ruim aqui, velho Toma um trem no chão E eu preciso de minha vida, velho Caralho, velho Ai, que isso Nossa, se quiser Vou só uma, velho Mano, ele jogou um treco ali Que foi só uma Mano Mano Que bicho forte, mano Ele é mais forte que o boss que a gente tá enfrentando, pô Mas morreu A Nath matou o bicho, velho Deleza, a gente viu sim, só assim, velho Caralho Que bicho lazareno de forte, velho O azar foi de vez? Foi, foi, foi Ele veio em mim, deu uns alex Você tá perto do cristal? É, dá pra voltar o cristal ali, velho Não, pode ser de novo Vocês acharam na frente, velho Cara, o cristal tá muito perto É que esse bicho não respaw, não? É, não respaw Porque se enfrentar esse bicho de novo, velho Nossa Ele sai correndo, velho Bom, acabou então Sai correndo Vem com esse mapa aqui Pelo menos até a parte que a gente foi ali Toda hora tava tendo o cristal, né? Ele vai embora pro zaza Se ele viu os vídeos que eu mandei Eu tive vídeo discord Viu redenciar? Não sei Você viu Zaza? o que? Os vídeos do stelling Vi, vi Me mandando privado do discord Tem o cristalzinho é um mapa lá que tem que que a gente não tinha e fazer roupa aparecer o homem aí é triste e aí e aí e aí o que importa aqui em e aí e aí dá volta em algum lugar que eu vejo aqui e não parece a área inicial do jogo e aí e aí eu acho que é todo o primeiro mapa né não setor 13 com um pedido o caramba é ela tem boss aqui se faz a casa e item bosa eu pego o que o que não vi o que eu tinha que dizer aqui eu tenho falar um cego para mim não sei a vontade que ela tem que ir tem lá mas o item tem como pegar não é talvez pegue o que é que eu tenho que pular lá o fio da arma eu vou tentar pegar não sei também se da arma tem que dar o e-roll e bora e bora o que é bom não é aquela ordem hordinha talvez a porra é essa o machado ali voando e a do bicho tem que iria na paraíde não vai matar um bicho né eu acho e aí e aí Boa, Nath. Você já está melhor esses bichos. Bom. Estou corrupido. Ah, ponto de característica. Ah, talvez seja para aqui um ponto. Sei lá. Mas a gente tem que matar os bichos. Ah, tem um bicho aqui lá. Filha da porra. Tem dois desse desgraçado aí. Meu Deus. Caralho. Que foi isso? Aí está. Derrubado aqui. Caralho, eu fui derrubado. É, eu fui aqui. Não. Ai. Caralho. Borde, borde. Boa, borde. Easy. Ó. Ó o que é esse, Tirehante. Uma cidade de momento. Escala, salto, escala, movimentos aquáticos. Oxe, movimentos aquáticos. Acho que aquáticos seria só andar na água, mais rápido. o cara eu tô morrendo o que velho? tem um bicho, ai tem um bicho aqui meu deus mano caralho, o desespero até tirando The Last oh The Last Coco, o bagulho buff, boa, agora que não precisa mas eu to sempre, eu sei que ela tá tracando os dois não vi nenhuma vez, desculpa cara, como a gente sabe? não cara, será que tá bugado pra mim? ah, deram que deram, deram que sai esse som tá o tempo todo o tempo agora pra mim não tem nada, só as vezes que dá um será que isso aqui é aquela porta? é é, acho que é não dá pra subir mais aqui ainda oh, vem aqui pensar que eu vou fechar o jogo, sei lá, sair acho que ele tá bugado pra mim, calma que peso, moço oxe, onde que arrumou esse item? não sei, tava aqui em cima aqui escondido nos golpes caralho, nossa esse jogo tem anel pra porra né aumenta o dano corpo a corpo enquanto o sobrepeso da proteção não tá abaixo de 50 é, tava abaixo de 50 bônus de dano aumenta de acordo com o sobrepeso baixo, olha o meu não tá então meu tá em 25 cara por isso que eu tava tomando hit kill do bicho quanto que você atende pro bicho? nossa, não deu nada de proteção cara, proteção eu tenho eu tenho 95 só cara aumenta o dano crítica em 30 cara, eu tô com 47 por isso que eu tava tomando os hit ai ó, conseguiu chegar ali caralho, olha, aumenta o dano crítica em 30 100% velho como que cês chegaram ai? ah tá, eu sou 142 em ainda tomava hit kill mano, eu não tô com nada de defesa é bom que ó cara, eu tô com 100% de defesa nossa, eu tô um piso pena velho tamo junto dano, não esquece do like em ó, que boa jornada ai tá maravilhoso ô bosta, pra tempo eu tô errado opa, tá bom, vou aproveitar aqui pra chamar o bicho e pra ficar fugida Zaza tirou a tecelan tira ai porque deu uma ansia mesmo e a tecelan não tá upada essa aqui já tá a tecelan não tá upada e essa aqui tá cara eu preciso pegar uma arma já upada pra matar cara, o jogo tá dando assim anel torto e direita né olha isso o lançamento de mods da arma e perícia uô louco aumenta a velocidade cadê perdi o anel olha quanto anel aqui é um pedra do ciclo cinético parece um um negócio com uma pedrinha vermelha parece um olho coloquei pra ver se acelera o mod eu tô com um monte de coisa pra acelerar a mod cara, não sei se é se é o que eu sinto eu acho que não é o que? que vai gerar o mod e perícia mais rápido será? esse anel é? eu acho que não sei outro cristal outro cristal? caralho velho esse anel tá cheio de cristal foda que a nark se despede né ó vou dar pra ter cenário aqui de novo ué comecei uma cena aqui do nada onde? só fui pra frente não tinha nada ali ih rapaz só aqui não tinha barreira não tinha nada entendi não do nada caímos num boss num mini boss caralho foi samba velho eita porra peçonha olha o peçonha cadê o bicho? sai caralho sai caralho sai caralho eita nois eita porra mano porque que o bicho tá focando só em mim também? filho eu acho que não é só vacuna não né galera aonde que tá o ponto fraco dele? tô só vendo coisa preta velho tô tô vendo fumaça perdi o mod já o que é isso aqui velho? caralho esse transplode e ó o iai cuidado isso aí vai longe velha 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 ele tá aí ele tá no bicho dos cintos ó vou mandar o sparking não vou deixar vou deixar vou deixar já me curou tomei hit kill talvez eu tenha que trocar de armadura ai 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 um ataque mal bobo desse velho reculei aqui atrás de munição cara sentar nas costas dele não adianta ter que sentar de frente né caralho os ataques da hora aqui tem velho eu tô caído tardinho pra revivir aqui ele tá aqui quando pega armadura nova eu boto e nem olha quanto tá dando de defesa eu só bota pra dar uma olhada como é que ele tá aqui eu não tô fechando os souls vem em mim aqui alguém ai ele tá mirando em mim ó ai tô acelerando é ele tá mirando em mim puta que pariu ai caralho do nada ele atirou em mim aqui acho que ele tá no cintos agora eita porra nossa deixa eu levar nós três juntos aqui velho ah tá curando tá precisando de curar eu também tava precisando de cura por isso que eu botei ai tô muito papel velho pelo amor de deus cai gente não tô aguentando nada dos ataques do bicho nossa caralho só um hit e você também eu vou ter que ir rapaz é se vai adiantar aumentar a defesa então ai e agora tá no meio de um círculo ai caralho tem que trocar de novo se você não tá ocupado com as bolas ai caralho 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 eu não consegui esquivar desses ataques que ataque rápida à tona mano o meu sonho é muito casca grossa viu velho agora sabe o que tem cristal em toda parte tem boss em toda parte tá tendo um boss atrás do outro aqui tá pesado pra vir bom é que esse coração ressonante é melhor do que o que a gente tá usando cara eu não faço ideia disso ai tem que não dá uma cura de ideia ai não esquiva não esquiva tá ligado mas não tô sem esquivar tá tá tô pronto não sei qual que é o melhor pra curar um deiro aqui também eu tô usando esse daqui porque eu consigo curar vocês de longe se eu for preciso né essa esquiva é horrorosa vamos ver vai dar balanço e aí a hora lá e aí e falta pouco para o pau coisa do que mistério de pessoa que eu consegui viver você de longe sim e aí o senhor não se dá para e aí e aí e nem dá para ver direito aonde que tá homem não é só uma dano para porra e ainda tô com esquivar ruim agora e é tão pouco e sobrevivi tá então tá então que aí alguns ataques mas não todos E aí E aí Ah velho sai daqui deixa eu correr nossa deu muito dano agora a explosão da Nath Eu vou te dar esse ataque. Ele vai e pula. Eu tenho um ataque o AK. Eu vou botar o AK. não é só um coração dela no buchinho ali e vem você de mim, cara, gosta, tá, porque tá aqui, tá aqui, acho que vai vir aqui, tá, aproveita aqui, tá um dano contínuo nele aí, para ele largar desse filhote, olha o raio comendo ele lá, ele vai cair no chão, não foi ruim não, cara, sai daqui, não consigo pegar um ponto legal para atacar ele, vai lá, Nath, pega ele, acabou minha munição, eita, não sei o que está acontecendo, isso é mentira, o negócio está em cima e está dando no chão, vai vir aqui, Nath, é sacanagem, olha o cachorro, vai vir aqui, Nath, furava todo mundo aqui, ai, ai, acho que está melhor assim, mano, porra, eu estou caindo tão fácil, porra, eu estou caindo tão fácil, porra, ai, tomei no furebox, nossa, que ataque do mal, não, eu estou caindo, Delece, do seu lado, tem que ser rápido, Delece, tem que ser rápido, porque o bicho está, tem tanto, está doido, olha, dá uma volta ali, cuidado, ai, carai, preciso dar um turnê para puxar atenção, boa, estou brincando de cirandinha aqui com ele, acho que ele foi aí, é, foi, que cara ali, lavei, pois eu, porra, cadê ele, ah, cadê ele, ah, cadê ele, está ali, está ali, tem que escapar, tem que aumentar o escudo nosso, eita, está vindo em mim, não, sai de mim, ai, meu Deus, ok, vamos fazer isso, agora eu pego seu peitinho, não, 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 eu vou deitar esse pouco e combinar um grupo e do que eu dou com o negócio lá da arma tira bem mais rápido ai caralho ai caralho ai caralho ai caralho ai caralho ai caralho que ataque foi bom colocar um pouco de defesa por ter caido pra caralho se não tivesse valeu a pena valeu a pena mas não precisa não precisa de defesa se você esquiver mas tem uns ataques ai que olha é então será que alinhar alguma coisa ou vai ter cristal não leão não fiz mais nada esse jogo é se tiver cristal a gente vai lá pro setor 13 bora ou querem voltar no cristal vamos continuar no meu braço tem um pedacinho invisível onde ta o pedaço da armadura com meu braço o ta Ah tá, beleza psico. Ih cara, não tava mutado né? Tava, tava sim. Ih rapaz, é. Acho que ali é coisa ruim. Mas tem um cristal. Tadão. Ali pode ser bom assim não hein. Vamos dar uma ida lá no setor 13? Dá pra voltar aqui, eu acho que esse cristal é grande. Vem Zaza. Oi, oi. Desculpa, tava vendo meus pontos aqui. Os pontos de característica que eu tenho que colocar. Eu não sei o que coloco. Deixa eu ver lá no setor 13. Vamos lá. Eu vou pra um negócio ali de usar ou não? Eu tô roupando. Perícia no caos. A gente tá no terra raiz. Não é a terra Nutella. Ó. Eu vou ver aqui ó. É o expertise aqui, que é a reativação da perícia. Pra carregar... É rápido. Ah, tem aqui ó. Disparam a lança Ignóbio, que se integra com o contato. Lanças causam... É. Causam 135 danos na ser dano. Dividir. Dentro do alvo. Explodir. Essas paradas aí. Infecta com malware por 30 segundos. Faz com que tiros apliquem fragmentação por 5 segundos. O inimigo. O inimigo com fragmentação morre. Ele cria uma falha no sistema. Que dura 15 segundos. Pegar uma falha de sistema aumenta todo o dano em 20%. Cara, tem uma caralhada de coisa. Vai ser legal. Tchau agora. O cenário pra vocês também tá meio... Com névoa? E neve? Sim, Jesus. E trevoada. Eu posso pegar aqui mais um pouco. A gente tá na terra mesmo, hein. Naquele reino. Divertido, acho. Aí tá afetando um pouco aqui, não é? Ou não. Ou é a terra aqui mesmo, tá ligado? Eu também. Dá pra pegar mais um. Dá pra pegar mais uma curinha mesmo. Se eu pegar mais uma curinha, eu não consigo pegar mais nada. É, eu também. Mas eu tô com um sete. Agora fica a dúvida. Eu uso pra upar a arma, a luminita, ou... Você tá ficando sem... É, ou cura. Espera? É, não. É que é a fontia de cura, né? Quanto mais eu curar, mais eu recuperar... Mais chance de recuperar... Ganhar uma relíquia extra. É a passiva do personagem. Ah, eu vou gastar água mesmo. Menino. Eu não consigo compar. Sem ferro e forçar, mas... Comentar o dano da anoitecer aqui. Ah, e aquele mano lá que não... Que tem um negocinho azul, mas parece... Vamos ver se ele fala alguma coisa, agora. Tá mais escuro aqui, né? O ambiente. como é tudo? é tudo na sua mãe? e ela sempre continua... a gente não achou o velho ainda, né? não será que deu uma renovada no estoque? ela vende o simulacro também aqui meus coraçãozinhos que eu vim de última vez eu tenho um chapéu do meio-dia ah, essa aqui é a roupa do Zaza uma coisa que gera mais mod aqui que benefício de cura ganha celeridade o que que é celeridade? é aquele bagulho de aumentar tudo, deixa o boneco mais rápido em tudo, recarregar, mirar usar a relíquia tudo que faz movimento, é em 7% acelera, acelera tudo é bom, estou usando esse aí, né? esse faz um efeito top mesmo, se vale a pena é tudo isso é ótimo não estou brincando, você tem um saco ah, aumenta a geração de mod em 10% ó, vou pegar isso aqui vou tomar a gente vai morrer com esse glifo aqui mesmo, né? ó é é eu tô foco eu vou ter coisa aqui mais pra focar em cura mesmo vambora? vambora não tem mais nada aqui não tem mais nada aqui o Zaza tá enrolando, eu vou ver se dá pra menor a arma aqui acho que dá eu melhorei uma da excelente excelente escudeira ó tá pronto aqui mas o nome da arma é anoitecer tá bom é é é que triste será que é o The final boss? ai 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 3 reino, achei 3 a mais seria 4 com esse né pelo jeito ta contando como valeu Danilo, valeu Zarkon obrigado ai vei pela raidzita ta jogando The Witcher 3? então aqui na, eu acho que é a reta final do jogo né então vambora eu gostei da katana que ela é rapidinho é só vrau 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 e ai Alan obrigado por ta seguindo ai vei Aladdin né antes de mais nada se for o boss final eu quero dar os parquinhos foca ele pra dar dano escudo ou vida regeneração olha, vamos ver o boss primeiro é tem que fazer fila pra fazer carinha nele aqui porque provavelmente ele vai salvar nós ó é provavelmente de novo Zazaar não é curada depois acha ruim mas não faz carinha também tem diante de destruir o boss eita nem preciso chegar lá no local só chegar perto dele aeza do problema tudo olha lá meu braço falta um pedaço é verdade florentina de Jesus é verdade florentina de Jesus é feito por bom corrupção erradicado eu posso romper a pedaço mas ele vai levar tudo que eu tenho vou ser poderosa tudo ok uma vez que fazemos isso não há de voltar você ganha ou diga ou é o final de tudo Anomaly sua chance de sucesso é maior do que zero chamada de anomalias é foda né eu estava tentando para garantir sua anomalias é muito confortável é muito confortável é acima de zero vamos fazer isso acho que você está pronto? estão prontos? não, mas vamos agora eu esperava chegar na fase final no jogo de hoje achei que a gente estava meio longe achei que a gente estava meio longe eu dei que te lançar parece que eu fiquei só na verdade não eu tenho isso eu tenho não sei o que é não sei hei viajante põe um pouco para mim não sei é 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 então gente mudei de ideia é é tem um monte de pergunta aqui quer saber alguma coisa? é é a pergunta aí que eu vou luar você que sabe tem um porra meu lugar é safado pra caralho perguntei vai por que você tá uma barulheira aqui peraí acho que é a Nat man é peraí vai fazer bagunça A porta está aberta, é mais requerido? Porque você conteve a raiz em vez de destruí-la. Você está muito diferente de antes. O que aconteceu com você? A utilidade, o Clementine, me ajudou em formas que eu não consegui procurar. Ela conseguiu a reallocação de recursos necessários. O que conseguiu voltar a uma consciência antiga. Isso muito eu consegui. Mas mais aconteceu. A explicação do que é difícil. É fora da minha experiência. Sua presença mudou a minha percepção. Antes de ter as partes brancas e mundos. Havia o corpo, seus filhos e o guarda. Havia o propósito. Tudo isso resta. Mas agora o significado diferencia. O que você conteve a raiz em vez de destruí-la? O que você conteve a raiz em vez de destruí-la? Eu quero saber. Eu quero saber. O que eu quero saber? A última porta do outro. Tchau. Vamo embora. Tem a Clementine lá atrás também. Olha. Conversou bastante com ela. Olha. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Tem que trazer a Nath. Caralho, que lugar sinistro. Caralho, tem um... Então parece que a gente está entrando em outro mundo. Olha isso. E aí o céu. Ah, não deu problema. Ah, não deu problema. Eita, nóis. É, esse tem cara de bosse não. Caralho... Vou ter que trocar os bichos para os voadores. Olha. Eita, porra. Nossa, que cenário fácil. Ahn... Outro, o que aconteceu? Ih! Taza, Mishima e Zao. Caralho, muito rápido, não consigo mirar. Caralho, usei o item sem querer, fui trocar de arma. Ai, caralho. Caralho! Eu estou indo. Nossa senhora, eu não estou entendendo nada que está acontecendo, velho. É, talvez não fizer de hoje não. Deixa eu mudar meu mostrinho aqui, cara. Então, né. Deixa eu mudar umas coisas aqui. Já, Zaza? É, cara. Nem fez nada, já quer mudar tudo? Nem sentiu o boss. Não dá para usar a outra lá não, velho. Não vai dar não. Apesar que teve uma hora que deu um dano ali, mas acho que vou pegar os voadores, talvez. Mas dá bom. Vai no cristal aí, se alguém fez puder. Sacado. Algumas coisas que você virou. Vão ir embora. Interestingly, não é para um dano ali. Foi claro que faltava um pouco para descober o arqueio. Vão ir embora! Posta. Foi a lanterna ligada e não sei porquê. Qualquer coisa se sente danar muito, não deve ver que não vai dar hoje. Vai lá, dá uma opadinha aí. Dá uma opadinha aí, você pega esse bagulho. o cara porque eu quero que eu não sei eu tô tirando eu não sei onde é o fraco ele é na cabeça bola dependente do lado é o cara que foi isso que eu falei caralho eu não sei eu acabei ele velho é cabeçola olha aí a regação é essa é quando eu vi ai caralho tá muito bem isso Tá me prendendo? O parquinho já tá revivendo. Ai. Oxe, o que foi isso? Caralho, você não tava do outro lado? Desgraça. Eu tô caído aqui, gente. Agora eu tô em cima de um. Deixa eu sair de estrela. Deixa eu ver se ele vem em mim. Nossa, agora tá cheio de bicho. Que bolas aqui, mano. Tá indo aí, Sinks. Ai, caralho. Nossa, ele tá me dando mais dano, velho. Quase que eu fui... Ah, ele tá em mim, mano. Eu vim aqui reviver o Sinks. Eu vou morrer pra sempre. É, já era. Eu tava indo reviver o Sinks e o bicho veio em mim. Ai, agora. Que isso? Eu tô acertando o Sinks. Ai, eu tô acertando o Sinks. Ai, eu tô acertando o Sinks. O que ele faz? O que ele faz? Primeiro. Caralho, mano. Chega do Glitch e o bicho. Caralho, fodeu, fodeu. Fodeu, fodeu. Caralho. Caralho, fodeu, 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 fodeu. Caralho, fodeu. Ai, ah, não vai, não. Já tomei. Já tomei. Jesus, cara. Que ruim de escapar disso. Não, vou tomar bolada já. Caralho, que é isso? Não existe, não, velho. Caralho, essas bolas é um bagulho chato, velho. Mas, caralho, eu acabei de levantar a sua puta. Ai, tomei de grátis. Meu Deus, velho. Caralho. Que que? Ai, que saco. Olha isso, cara. Ah, não deu. Mano, eu tava preso no negócio e ali me bateu com a espada. Não tinha nem o que fazer, velho. Caralho, fodeu. Puta merda, mano. Me prendeu nas raízes no chão e bateu com a espada. Me fazia o que? Caralho, vai, vai. Já tenho usado agora. Eu tô tirando ela aí. ai não to tirando mais ai carai eu fiquei em mim mano ai velho eu não sei pegar a nossa esquiva ainda mas eu não to ouvindo ele o que? 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 ai carai ai carai o que? o que? o que? mas provavelmente vai ter outra fase mesmo ai carai não recarrega a arma ai carai que ataque desgraçado nossa agora ele ficou muito parado ali esquecendo essa merda o que? o que? beleza beleza vai enganar nós não porra entre muitas aspas fácil demais caralho 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 está acontecendo que? que porra é essa? meu deus não to entendendo nada eu não to entendendo nada que porra eu caí j no mundo caiu j eu não to entendendo nada que bagunça visual então muita bagunça não dá para entender nada aí exagerou né aí exagerou cara mano dá para entender nada velho nossa que tosco olha gente outro dia estamos aqui reunidos vocês estão ligar que não é o mesmo lugar lá né é isso aqui ó cheguei e acabou acabou tendo vídeo recomendado essa parte aqui eu falei ué pera eu vi pegar ela ué e eita nóis eu vou correr deixa para lá oi oi explorou muito mal esse cara de novo eu sei velho de novo tá muito cego a gente passa olha 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 e deixa a coisa passar tipo gigante olha esse a gente não foi aqui eu acho que você tinha ouvido aqui então aí tem que estar com esse bagulho aqui ó que a gente pegou lá no manicômio o que bagulho é esse aqui ó Dreamcatcher aqui ó o apanhador de sonhos o que é que tá na minha mão aqui ó e aí vem aqui bate aqui ó e aí pega um problema e aí e aí pegamos aqui eu sou eu do caminhante eu não peguei o chito me de que o e aí eu acho que não precisa pegar não achei que ia pegar o e qualquer coisa parte lá para mim bater aqui o as aza o jogo tá tão alto então né tá é eu tenho que bater com a arma eu não sei se precisa não mas bate lá é que bater com a arma tem um índio aqui o protocolo eu não sei se calado é isso cara e se tem não se aqui eu não sei o que que é não é um amuleto mas não era esse não e eu ver aqui aumenta o dano causado em dois e por 10 segundos pode matar o inimigo olha interessante a gente tá fazendo aqui deitar eu sei lá eu tava no menu alguma coisa vai lá bate a gente com essa arma lá beleza e esse bicho aqui cara ó ele ficando bota a minha milha ainda né o banho de caminhante consumível tá bom aí bota ele tem que botar no atalho o que já usar o bagulho ó e é o hotel então né esse jogo com segredo para um caralho para para Agora eu já falei de você, no primeiro tinha muita coisa, tipo, cara, é, velho. Mas é coisa que é foda de descobrir jogando assim, na moral, né? Como que ele vai saber que era essa arma aqui, né? É foda, tá ligado? Nesse local, então... É, o mapa que não tem nada a ver com essa região... Então aí, ó, foi pra algum lugar doido aí, ó. Agora, matar lá, ó, o boss. Tá bom. Oxi, eu morri. Oxi, o Zaza morreu. Oxi, morri também. É, entendi. Será que ele tá muito fraco? Esse jogo tá muito difícil aqui, né? Não, aquele bichinho alto. Aquele bichinho, ó, gente, tá aí, ó. É esse que tá me matando outra vez. É, mano, também hit kill, tá? Olha que eu toquei muito cor pra defesa, velho. A maior defesa que eu pude colocar... É que não tem... Tem mais de um boss aqui, velho. Ah, eu vou lá. Ele é aquele que era o boss... Ah, não, é dois daquele! Que arregaçou nós! Meu Deus! Eu vou também. Eu ia usar a cura e o bicho me arregaçou. Calma, amigos. Eu estou aqui. Ah, a herança 4 tá comigo, cara. Estamos mudando a gente aqui, velho. Oxi! É, mas tá aí de novo. Oxi! Sério? Não deu nem tempo de correr até o Zaza. É, eu vou morrer. Dei dois passos e morri de novo. Não sei nem do que. Tem que matar esse bicho. Acaba. Acabou minha munição. Puta que pariu. É, acabou. Oxi! Quer dizer, os bichos estão vivos. Caralho! Eu já era. Não estou com nada. Cadê madeira? Ah, pegou o item que precisava. Mas os bichos estão vivos ainda, velho. Caralho! Droga! Tá muito bom! Ai, explodiram meu bichinho. Vamos matar dois desses bichos aqui. É dois, então? É, velho. Tá um infernão. Então, é por isso que eu falei, tipo... Por isso que ele me reviveu com o Zaza o outro me bateu. Pegar aqui o negocinho amarelo. Não tem nem cura mais, velho. Aí, ó. Não tem nem cura, pô. Então, esse... Faca de madeira... Cara, é só simplesmente uma classe aí top, secreta. Um invader. Alguma coisa assim. É um bicho... Parece um ninja. Tá ligado esse set que a gente pegou? A roupa... E a espada... É dessa classe aí. É uma outra classe. O Zaza morreu? Tô aqui, tô aqui. O Zaza morreu. Vai explorar outra região lá, né? Que outra região? Pô, a gente teleportamos? Não, era... É só aquilo, né? É só o boss. Só pra pegar o item. Não vamos... Nós vamos matar o boss? Não, matamos. E os outros? Não, aquilo lá era... Sei lá... Só aleatório. Mas o negócio era matar aquele lá e pegar o item. Já pegou o item. Eles pegaram, né? Tá bom, faca de madeira Então era só isso Não era uma outra região, não Nós ganhamos dois Não, o outro é mutador, eu acho Não sei pra qual arma Tá sem mutador, inclusive Ah, tá, que nem tô usando isso aqui Então é isso, tipo, a gente fez uma etapa, tá ligado? Pra pegar a classe secreta aí, velho Do invader Uma classe focada em melee, parece Como se fosse um ninja O set que a gente pegou De madeira aí É... é o set dele Vai ser uma classe bem legal Até jogaria com ela, mas nem tem como Não trocar Nem tem como Tô sem sucata, velho Aí é isso Ah, e aproveitei pra ver lá Os armas lá de plasma Ah, vou ver aqui direitinho Como que é Mas mano A gente tem que ir naquela região lá A gente tem que passar pelo menos O primeiro boss pra acessar a segunda parte Pra talvez ter a nave lá, Zaza É... é, basicamente eu falei, era mó rolê, cara É, então... mas é isso É basicamente matar o boss... o primeiro boss E aí ter a chance de vir a... a nave lá Ou seja... é isso Aumenta a velocidade de carga para arcos e fuzis de fusão em 10% Olha, a gente viu isso um negócio muito legal pra gente tentar, cara Deixa eu ver se eu consigo aqui Deixa eu ver se eu consigo Olha, tô aqui no cristal Qualquer coisa É isso, era essa classe aí Dá pra transformar em qualquer coisa Vamos lá, minhas saideiras, viu? Iiiiiiii Caraca, assado Chega Meu Deus, o gamer tá... 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 aqui... tá... Vai ser dos mortais agora Qualquer coisa eu upo o arquétipo no meu mundo aqui, hein Nofi Ah, que isso aí seja uma... Um ponto de virar, porque... É, ele dá um... Se não, vamos ter essa esperança Ele dá um regen extra, né, então Não, vamos, 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 na aula Ai, que merda, já comecei errado, né Nossa Nossa, é Ixi, vocês vão destruir a bolada, eu vou... vou acumar no tempo É, sabia, sabia Tomei... Tomei bolada, eu tava longe, não deu pra desviar Não tem como desviar de duas rajadas de bola, não Cadê um bicho? Ai, meu Deus Tá em mim? Tá aqui em mim, velho Eu vou reviver o 5 Cadê ele? Cara, na moral, acho que essa não contou com a saideira não, Zanzá Ó Essa foi muito ruim Não, já era, Zanzá Ela está caída também, velho É, é Não, tá ruim, vai gastar, vai gastar, vai gastar, vai gostar Eu não vou me entregar aqui para as autoridades Não, senão você vai contar essa aqui como saideira Essa aqui começou mal demais Ah, calma Você não contou não É, não fomos nem na outra fase, já estamos caindo ali É, é Procurando óculos ali Ah, não contou não, não contou não É, é Eu acho que você bota as meninas no chão, galera Eu já estou esquivando já, Zanzá Ah, agora ele focou em mim de novo, pode tomar no fogo. Quero saber porque é uma raiz boa, não era para estar pregado no chão. Ah, agora é sério? Ah, relaxa que eu tenho um negócio aqui. Ah, eu errei essa esquiva. Ah, eu errei essa esquiva. Ah, olha que ele entra na fumaça, não dá para ver onde ele está. Aí é por causa das bolas. Não ataca, então vai de boa. Ai, tomei. Ah, agora o Saga é mais munição. Eu também, mas fazer o que? Suave. Porque pelo menos aqui na segunda fase a gente volta com a vida cheia. Falta? Não, não volta não. Acho que não, viu galera? Ah, é quando a gente cai que volta. Deixa eu recarregar dentro. Então não consegui recargar também. Olha lá, cara. Não consegui recargar até agora. Nossa, aleluia. Ai, tem uma empurrada da raiz. Não, não. Nossa, não sei como me esquebi. Caiu não, Zazá. Mentira, tá. Ah, a zoeira. Oxi. Mano, eu não sei. Ah, não, a verdade está me carregue. eu tomei uma porrada eu não sei do que nossa nossa viajei eu não tô vendo ela para cadê o bicho nossa tá muito assim não tô chegando direto a beleza eu tô preso é eu tenho que eu tenho que o momento que eu tenho que ir no campo e pegou aqui no canto Não, eu não tenho jeito de pegar não, velho. Ah, não dá pra ir ver ninguém? Não, não dá. Caralho, volta muito longe. Ah... Poxa, o que que me deu dano? Ah, os galinhas. Sem munição. O que? O que? A doa, o que? Cadê? Cadê? Nossa, não dá nada. Eu que vi. Eu que troco um tanto. um pouquinho longe, mas não chegou nem na metade, não dá dano, sei lá, é isso aí né, valeu Zazar, talvez colocar parquinho de cura, talvez, em vez de dano, vai recuperar né, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Nossa! Sonho de bala! O bicho está caído ali! Agora que não tem! É uma boa oportunidade! Não! 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 Caralho! Fudeu! Fudeu! Fudeu pra caralho! Fudeu! 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 Fudeuxo! Fudeu! foi 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 essa é uma boa hora para tirar venda que bicho mas é assim deixar a arma sem recarrega velho eu sempre erro esse sempre 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 o o seguir a da punta finalmente não vê nada o meu deus recarrega a arma ai do último a hora e isso vai ainda não dá tempo velho que daí eu tô me levantando de um ataque Vou atacar outro, antes que eu fudei. Ó, ta vindo. Ó, ta vindo. E nem ligou até mesmo. Ah, agora eu esperei, mesmo assim errei. Sabia que ia vir esse. Ai, como bala. Deixa eu pegar umas balas. Ai, que velho. Por que que eu to indo antes, cara, nesse aqui? Vamos lá. Vai pegar a balita. Ah, aí já errei os dois. Não tem que nem fazer. A gente vai conseguir ali. Opa, ou não. Beleza, tá em mim. Tá curando o chão aqui. Aqui eu pulei a área errada. Tem cura ali, tem cura, tem cura. Tem cura. Eu to recarregando. Não, não, tem cura. Não precisa azar, gente. Tem cura no chão. Olha isso, velho. Vai só depender de você. Tranquilo, mano. Cara, peixe uma garra não dá tempo, velho. Ai, velho. É frustrante. Acho que é melhor aceitar que não vai. Depois me pergunta por que eu não gosto do Soulslike. Não, mas esse aqui tá... Mano, nenhum Soulslike foi tão frustrante quanto esse aqui. Não, velho. Não se compara não, velho. Tá, eu tô pegando mais ou menos os time agora aqui nessa segunda segunda segunda. Puxuinho? Não pode eu falar, não posso falar. Não, nem pode. Prevido. Vou passar a curinha aqui. Nossa, ele sobreviviu. Não sei como, velho. Nossa, agora foi todo mundo atirando, velho. Ah, eu furei, mas não foi na hora certa. Ah, não. Acabou minhas balas tudo. Tá em mim, tá em mim. Tô focando em bala aqui, mano. Eu tenho três pulinhas já. Vou procurar aqui. Carrega, desgraça. Ai, tomei. Cuidado. Olha isso, velho. Não, eu errei. Eu caí dessa vez, cara. Ó, acho que agora dá pra ir ver, Deless. Eu vivi... Eu vivi aqui no caixão, Deless. No caixão direito, caixão direito. Vamos lá. Ah, não sei o que eu ia usar, podia ir ali, mas... Ah, olha isso. Ah, não tô enxergando, não tô enxergando, não tô enxergando. Quero até mirar pra atacar o bagulho. Quero até mirar pra atacar o bagulho. Ai, as bolas, as bolas vão. Ai, carai. Curei. Não tem uma, cura. Aproveitar pra carregar, velho. Caralho, quer dinheiro. Caralho, tá lagando. Carrega, carrega. Carrega, carrega. Carrega. Não, errei. Dessa vez até foi bom. E quando eu consegui, e... Ai, eu te perdi. Carrega. Carrega, 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 carrega. a gente ficou lá no outro mundo que bicho tá trocando bagulho tá tô chorando se fosse da letra ai 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 ninguém obrigado mano vou rir livre também beleza bolto ai 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 eu caí ai meu deus meu deus what que isso que a gente me enlouquece eu não corri isso to da letra ai ai ele trocou ele to parou esta indo Tá indo, tá indo. Tá indo, tá indo. Vou, 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 vou. Revive, caralho! Revive, 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 vou, vou, vou. Vol, vol, vol. Tem muita bola ainda. Tem cura no chão aqui. Ai, caralho, tomei, tomei, caiu. Não tem mais cura. Puta que pariu, caí. Eu caí. Tem muita bola, hein? Nossa, mano. Eu não tenho mais cura no batrilha. Não, não vem em mim, não, cara. Lascou, velho. Eu tava sem bala pra atirar no bicho. As bolas, gente, as bolas. Tem que destruir as bolas, senão a gente vai morrer. Vou tentar, mas tá difícil aqui. Ah, bosta. O negócio tá meio furando pra trás, eu sei lá, velho. Ah, vou ter que tentar reviver o The Lash de qualquer jeito aqui. Vai, vai, vai. Caralho, não tô me enxergando. Caralho, não tô me enxergando. Caralho, que boa. É, morri já. Fala com os acusados, mano. Ah, cara, que boa, cara. E aí tomei choque, vamos Sparkinho, vamos Sparkinho, é um MVP, Sparkinho Nossa, nossa Nossa, agora que fiquei a recargar logo agora, velho Pois é Então não dá tempo, velho Olha lá, velho, não utilização de tela, velho Hum, tomei o choinho É, isso foi o mais longe que a gente conseguiu aí, velho É, foi quase, cara Pô, se eu não tivesse caído ali, velho, ele não ia desconcentrar tudo Foi quase, foi quase O programa aqui é pra atacar a curinha, pra reviver longe, ela demora muito, tá ligado? É mais fácil tacar no pé, tá ligado? Eles estão vindo Depois de revive, botar a cura Bola Foguinhas boladas Carrega, demônio Bora Ué, achei que era Nossa Errei Aproveitar a curinha antes? Não consegui escapar desse, velho Muito raro Ah, não consegui escapar desse, velho Muito raro Ah, tá na minha cabeça, eu não consigo ver Como é que era o cara? Tá na minha cabeça, dengue, cara Não consegui escapar, cara Eu não sei, não sei lá Não consegui escapar, né? Eu não sei, não dá pra lá Uh, consegui escapar, velho Estou vendo? Bolinha Frio aqui já Vai! Pega munição, gente Basta a faca nela Basta a faca nela Está vindo Vamos no C6! Cuidado! Valeu Morre, desgraça Vem 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 O Cone tá com um negócio de revivo Deixa eu recarregar, capeta Ah, não deixa eu recarregar Ah, peguei Vem Vem Como ele vai C2 Tinha Tinha Jatos C1 A C2 Ah, eu não peguei. Aí ó, fim é vida. Eu tô conseguindo embala. Ah, eu tomei antes da hora. Eu não sei a cor da rupturada, né? Foi ali. Eu acertei meio que no invinto ali. Esquerda não. Ai, droga. Tô precisando de bala e não deixa eu pegar porque me prende. Não dá merda. É isso. Peguei bala. Deu. Nossa, ficou lagarto pra mim, velho. Carrega, porra. Ah, ele vem de mim. Ai, eu fui olhar pro Zaza pra mandar e tomei, velho. Não, já mandei, já. Calma aí, botei aqui. Beleza, vou deixar, vou deixar. Bola, bola, muita bola. Aqui tá a dor, tem que ver. Caralho, ele pegou de mim. Tá, foi hora que eu não recarreguei a arma de jovem. Ah, foi hora que eu não recarreguei a arma de jovem. Ah, foi hora que eu não recarreguei a arma de jovem. Vamos lá. Vou recarregar ela. Caruma. Olha lá, acho que ela tá vulnerável. Vambora, vambora. Olha lá, tira, tira, tira. A minha arma tá recarregando. Ai, tô ficando sem bala. Puta que pariu. Ai, um monte de bola ali. Ah, vou confiar em vocês, Zaza. Ai, tomei. Consegui, mas... Eu vou tentar, Zaza não. Tá. Eita. Ah, filho da puta. Ai, tomei. Calma, calma. Não, ui. Boa da L.S, boa da L.S. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Vou curar, Beleza. Ah, tomei. Estamos sem bala, velho. Isso é muito perigoso. Beleza? Você acha que vai acabar lá ou não, Beleza? Eu tô precisando um pouco, mas ainda tem. Não vou usar a caixa que só tem uma. Tá parado. Porra lá, porra, porra. Porra, porra, porra. Ai, caralho. Vou curar, vou curar. Não, errei, errei, errei. Boa da L.S. Boa da L.S. Cadê? Nossa, ficou pra trás. Tá curando o chão. Meu Deus do L.S. tá em mim, da minha cabeça aqui. Ah, atirar nas costas é desperdício de bala, quase, velho. Vamos lá, não. É aquele leva-tente aleatório, né? Ah, eu caí, velho. Eu caí, galera. Ah, meu Deus do L.S. Deixa que eu fique na bola, deixa que eu fique nas bolas. Ai, que saco. Acho que os parquinhos estão indo lá. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa. Eu ia pegar a bala que estava aí. Olha as bolas, muita bola, muita bola. Eu ainda não tenho em ver. Oxe, vendeu? Não tenho em ver. Muita bola, muita bola. Olha as bolas ali. Ai, tomei. Cadê, cadê, cadê? Cadê ele? Eu não tô vendo. Tá em mim essa praga. Ai, puta doa. Ai, droga, tem que recagar. Ai, eu vou botar a curu no chão. Ai, eu não acredito que eu tomei esse golpe não. Vou botar a curu no chão. Ai, eu não acredito que eu tomei esse golpe não. Peguei revive. Peguei revive, sim, se quer. Preciso de cura, na verdade. Ah, curou, curou. Já curei. Ai, ai. Ai, caralho. Isso aí é minha, safraga. Muita bola. Coisa de bola, Delef. Bola, bola, bola. Ai, eu tava sem... Tá bom, tá bom. Consegui ajudar aqui. Ai, não tô vendo. Carrega, bau. Foi antes. Ah, pegou ainda, velho. Vou botar a cura no chão. Ih. Ai, caralho. Caralho, meu. Tô errando no final. Acabou minhas curinhas. Ui. Nossa, eu não vi essa. Carrega, capeta. Deixa eu usar o mod. Ai, caralho. Nossa, eu tô tomando muito dano no final, velho. Pelo amor de Deus. Curei. Ai, caralho. Acabou minha cura. Acabou minha cura. Chamei. Acabou minha. Bola, bola. Muita bola. As bolas estão do outro lado pra mim. Vou tentar. Eu já tô precisando de um teatrão aqui. Foi, foi, foi. Boa. Deu minha cura. Bota a cura no chão. Ai, bosta. Ai, mano. Eu caí, não me envelhece. Eu ia atacar o outro de revivo. Eu tava quase carregando, mas não deu tempo. Não é porque eu tô... Muita bola aqui. Esse parquinho tá no cooldown? Nem vi, mano. Ai, tô tomando maldição, velho. Com opção de dados. Acho que eu vou me fuder, velho. Ai, caralho. Calma aí. Ó, a chance que a gente tem pra atirar nela, a gente fica curando, velho. Olha que fofa. Ah, estraladinha de dedo me lascou. Ó, muita bola aqui. Eu tô sem munição. Não tá recargado. Eu tô muito louco das bolas. Eu vou tentar. Ah, eu caí. Putz. Ah, esse parquinho é boa. Boa, menino. Ai, cacete, tá demônio. Bora, Deus. Eu caí. Eu caí, eu caí. Aí não tem como reviver. Eu sou o bote, ó. Cuidado, velho. Ah, pelo amor de Deus. Boa, meu filho. Que delícia. Deixa, deixa com nós. Deixa com nós. Ih, revivou. Eu caí, eu caí, eu caí. Eu caí, eu caí, eu caí. Atira, tira, tira, tira. Ai, meu Deus. Tá lá, caralho. Não, calma, calma. Concentração, conceito. Conceito. Calma, calma. Ai, meu Deus. Morreu, caralho. Queria agradecer a minha mãe, meu pai, meus irmãos aí. A galera que acompanha a gente. Carapicuim, vai ver. Então, junto. Bate nele, filha da puta. Ai, caralho. Vai de retro, satanã. Finalmente vou poder finalizar essa série no YouTube, porra. O que está acontecendo? Esse barulhão de fundo, mano. Agora ela e o cara vira, faz um fusão aí e a gente se fode, velho. Vai de novo. Vai de novo. Ai, ai. Esse parquinho salvou de novo, né? Olha, todo um caído. Meu Deus, velho. Dá um F5 aí. Calma aí. Dá um F5. Cara, nem estou prestando a atenção, safou, que é que se foda esse jogo. Nunca mais vou abrir. Cara, que porra de barulheira de fundo, velho. Nossa, velho. Não está de chorar, velho. Não é para mim, está de boa. É, está um... E aí, está um... E aí, está um... Barulho infernal, mano. Eu acho que é só o suficiente. Time. Ah, nem entendi nada o que eles falaram ainda. O jogo é mó da hora, mas pelo amor de Deus se bora. Filha da puta, velho. Eu, eu, eu... Eu, eu... Eu, eu me... Eu me 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 me. Ah, eu me 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 me. De outro jeito. Mano, eu tô achando que os dois vão... E ela vai dar... Eu acho que ela vai dar uma de ferro, hein? Ih, espalha! Climantine! Climantine! Florentina! Mano, olha lá, eles vão virar um novo bicho, os três. Ah, terminei com armadura feia. Droga, vamos refazer. Não! Eu tô invisível. Mano, não tem vida, não tem vida. Meu Deus, gente. Não, 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 mano. Meu Deus. Eu tô tomando dano. Tem muito bicho aqui! O que é pra fazer? Socorro! Vai, eu vou chamar meus bichos pra bater nos bichos. Ai, socorro! Ah! Glória! Agora é 100%. Agora é 100%. Ah, filha da puta! Não me mata do coração, não, desgraçada! Pode nem comemorar, só porra! E esse barulho do desgraça, bugou, mano. Vamos ter que fazer o mapa, gente! Ó, eu nem falei muito. Meu Deus. Nossa! Meu Deus! Mano, tá um barulho muito lá. Vocês não tem noção. Por que abaixar aqui essa merda, velho? Quando se tivesse uma fábrica, um pariu de ar condicionado fudido. Caralho. Oxi. Eita nois. Ué, matou geral? Que que aconteceu? Ué, todo mundo voltou para a raiz? Ela sacrificou todo mundo? Não, achei admissão sendo apagada. Ah, porque criou uma... Ah, sei lá. Tô um pouco me fodendo com esse jogo. Reajustando ali. Olha, e esse cara que a gente nunca achou, né? Então, né? É o velho. Era para achar ele, será? Sei lá. Eu acho. A gente poderia ter achado. Ah, quer que se foda esse velho também. Vai tomar no cu dele. E a Genkidama, velho. Estou fazendo as realidades, deixando uma chave. Agora pode começar a campanha na próxima dificuldade, né? Tá bom. E apagou tudo. Caralho, até a gente. Oxi. Ah, tomamos no cu. Puta merda. Puta merda. Puta que pariu. Caralho. É, tem que apagar mesmo. Vou fazer a mesma coisa que esse jogo no meu HD. Caralho. Caralho. No meu PC eles não vão viver mais, não. É, pior que o jogo... Acabou? Acabou. Colô. Glória. Glória. Glória, senhor. Meu Deus do céu. Puta que pariu. Obrigado, pessoalmente. Essas mãos aqui, milagrosamente, conseguiu ajudar aí. Porra. E eu ali na parte final. Ali eu até pensei, ué, eu caí e morri. Caralho, Spark aí. Ah, não, Spark tá no mercenário, velho. Você falou assim, muito bicho, tá levantando. Eu falei, caralho, eu tô vendo bicho. Não, eu tava tomando dano. Eu tava tomando um monte de dano, velho. Ai, ai. Eu sei lá. Obrigado, Diego. Tamo junto, mano. O Dai gostoso, maior, maior gostoso, não sei. Ah, tem todo mundo. Esse moço, cara. Hum, que título? Ah. Finalmente acabou, caralho. Finalmente acabou, caralho. É, coca, caralho. YouTube. Não, não. Não, não. Não, não. Mano, aperta espaço aí pra ver se a gente consegue pular junto. Não, o jogo é da hora pra caralho, mas tem hora que ele é só muito filha da puta, velho. Não, não dá pra pular. Minha segunda classe foi totalmente inútil desse boss, né? Conquistar a bola do bicho. A minha também, porque eu não peguei lá no mar. Ah, mas tinha lá uns bagulhinhos, né? Os bichinhos não atacam? Basicamente eu só tinha uma coisa. É, eu dava um revivinha. Ah, então. Porra, isso aí já pegava no começo? É, basicamente é igualzinho o seu cachorro, ele tem um codal, 10 minutos. Não, mas fala assim, no começo da classe é a primeira coisa? É, ela é passiva, é a passiva da classe. Não, então você, tipo assim, você troca de classe, aí já vai tá disponível? Sim, sim, velho, é passiva dela. Cara, eu acho que eu podia ter feito isso, hein, na moral. Ter trocado, só pra pegar esse reviv aí. Já que os bichos estavam inútil. É, eu fui lá até o P do arquétipo do alquimista também. Acho que os K-Vives ajudaram também. K-Vives extras. Com certeza. Nossa, no final acho que eu tinha decorado praticamente todos os golpes. De tanto que a gente ficou nessa merda! Pia da puta, jogo desgraçado. É, mas o jogo é legal, o jogo é legal, mas... Bom, mas eu vou falar um negócio pra vocês aí. Naquele dia lá, eu fui duas vezes depois com o bicho. Cara, o solo é muito mais fácil, muito mais fácil. Eu cheguei assim, muito... Mano, um piscar de olhos, velho, na segunda fase. E quase... Mano, tá um terço, né? Na segunda tentativa também. O... No Coop, eu acho que eles... Mano, pesaram a mão, velho. Sério, mano. Nossa Senhora, cara. É... Porque o bicho, ele fica mais focado em você, então você dá muito dano nele, tá ligado? E aí, como no Coop, ele fica muito pra lá e pra cá, não para, e é muita loucura. Não sei se dá mais dano, ou... Ou ele tem mais vida, tá ligado? Sei lá. Tem mais vida, velho. E, cara, no Coop... Na segunda fase ele alterna e joga a gente um pra cada lado, deixa pra acertar o ponto crítico também. Então, essa parte que é o pior. Quando ele tá... Tá disperso assim, mirando em outra, aí você fica dando nas costas e só desperdiça a bala, velho. Basicamente, tá ligado? É muito triste. Quando você tá solo, o bicho tá em cima de você, você sempre tá com a cabeça dele em cima de você, tá ligado? A vida do boss dobra? Aí é foda, hein? Ah, é. Cinqs, olha no YouTube com o Pega 7 dos labirinos. Vou olhar porra nenhuma. Quero saber mais nada desse jogo, velho. Se aparecer vídeo desse jogo, eu não recomendava colocar. Não tem interesse, velho. Tô usando. Tô usando. Não, o jogo é muito massa. Dá vontade de pegar umas outras paradas. Não, o jogo é top mesmo. Top mesmo. Mas, cara, esse boss me deixou desgostoso com o jogo, velho. É, a gente tá ligado aqui. Puta que pariu. Os boss tem mais vida e mais dano, mais isso, né? Eu falaram, velho. Aqui tá mais exagerado que isso que a gente tá falando. Se a gente tiver jogado o co-op do 1, a gente se divertiu pra caralho também. Ah, tá duvido. Falso que ia ser a carniça dele. Eu não contemnei um, ó. Não, o boss não é tão difícil quanto esse último aqui. Cara, ô, mano. Vocês lá, esse boss foi o mais desgraçado de todos que eu já enfrentei, mano. Sério. Hum. Eu não sei no solo. Talvez não. Porque, pô, foi... Mano, cheguei um terço da vida dele. É muito easy, tá ligado? Mas no co-op... Olha... Parado. Tenta solo, agora sim. Ó. Agora já é. Mídeo extra. Não, mas pior que, mano... É, mas pior que, acho que é Trunks, mano, no solo, hein? No solo é Trunks. Pior que teve um que eu falei lá, né? Que eu fui ver se alguém tinha enfrentado a Copa com o que era, tá? O cara falou, mano, esse aqui passou a linha do ridículo. O cara falou e fechou a live, tá? Aí eu fui... Passou uns dias, aí eu fui ver se ele passou... Mano, ele não fez mais live do jogo. Desistiu. Qual o boss que ele fez? É, esse boss. Esse aqui, ele falou... Cara, esse aqui tá muito além do ridículo. Ele falou e falou... Ah, cara, eu vou parar por aqui, nananã. Aí, né? Mas a gente é brasileiro, não desiste, né? Como? Eu tava nesse meio já, velho, pra falar a verdade. Ah, o jogo é bom, o jogo é bom, cara. O jogo é legal. Nossa, tem muitas armas legais. Muito... Mas, cara, ele é muito tenso, mano. Pra pegar as coisas, tem um monte de etapas, não sei o quê. Nossa... É foda. Mas é daora. O jogo é bom, o jogo é bom. Mas... Pesaram nesse boss. No copy, né? No copy, pesaram. Ah, tem que segurar o pular, velho. Pulei. Pulei sozinho? É, eu pulei, eu pulei. É, eu caí ainda. É, eu caí ainda. É, eu caí ainda. Ah, nossa, que triste. Mas é isso aí, pessoal. Se gostou da online, se inscreve, curte, compartilhe... Não esqueça... Nossa, finalmente eu vou poder ver, né? Eu não... Eu não... Eu fui pra seleção... Começar... Voltei pro setor 13 aqui. Valeu! Ah, deixa eu ver aqui que... Se quiser entrar aí, vou ver o que dá pra fazer com a... Que ganhou lá, do final. Eu vou... Mas eu ganhei também? Todo mundo ganhou, né? Apareceu na tela. Todo mundo ganhou, é o último item. Ganhou até um bagulho de característica. Ah, uma arma. Raio beta. Ah, eu não tenho sucata. Ó, Fábio. Não sei se eu tenho também, porque eu usei tudo pra... Vou vender. Vender. Vender umas tranqueiras aqui. Venda por que não precisa dessas porra mais. Essas merda, né, mano? Toma no cu. Cara, uma coisa que eu não usei foi se esses negócios existemzinhos aí... Cache Missan, não sei o que, não sei o que... Então, né? Acho que ia ajudar bastante, mas... Raio beta. Marca um alvo por 30 segundos. Inimigo marcado deixa uma marca em sua localização ao morrer. Recarregar ou trocar de arma, detona as marcas. Pera, isso aqui é uma arma. Ah, dá pra criar uma arma aqui com a mulher, né? É, tá. Mas as armas deste jogo são muito daora, né, véi? São muito top. O jogo é daora, véi. Pô, eu gastei, mas ainda ganhei um pouquinho de coisa. Então, vamos criar arma. Acena pós-crédita, o Ford ressuscitando. Provavelmente, ressuscitaram todo mundo. Porra, pulei, né? É. E aí, direto. Nossa, é burst? Aí... Nossa, é lá a arma, né? Que bizarro. Pô, arma é da arma. Não sei se eu gostei muito. Ué. Ah, tem que segurar. Tem que segurar, mano. É. Tem que ver, né? O fada. Aí, marca o bicho. Aí, quando ele morre... Aí, pode recargar lá. Ah. Aí, troca e explode. Quando você troca de arma, recarrega. Ah. Uhum. Ó, dá pra tacar os negocinhos que ele taca, né? Merda. O que eu acho legal é essa parada dos itens do boss, os núcleos deles, sei lá, que você pega e faz uma arma. Cada um vira uma arma totalmente diferente, velho. O formato dentro dela. É. É. É, clichêzão. Beleza. Hã? O que você tá fazendo? Tô testando, vou ver o que que dá. Nossa, ele fica. 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 É certo. Mas o problema é que não acerta. Eu sou ruim de mim. Ó. Ó. Já errei. Já errei aqui, né? Meus amiguinhos. Já errei também. Vai ser lindo. É isso aí. Ah, tinha... Ah, pior que eu gastei os bagulho. Ah, mas ficou mais barato agora, né? Pra poder transformar na outra classe lá, né? Ponte gastou aí. Pátria. Os caras é fã. Agora, no mais difícil, que libera umas 5 armas diferentes, que você vê. Sabe o que que libera um monte de armas diferentes também? Outro jogo que você compra e joga. Outro jogo. Aí vai ter um monte de armas nele lá também. O jogo é bom pra jogar. É. É. O jogo é bom pra jogar, mas... Depois nunca mais. Não, mas esse jogo aqui, o fator é o maior... O bagulho dele é o fator replay, né? Que você ficar resetando os moda aventura lá, pra pegar uma... Caralhada. Ele tem um fator replay gigantesco, né? Mas... Eu não quero nunca mais ver esse jogo. Ô, zero de iluminita. Tenho nada, mano. Será o zero. Não dá nem pra upar a arma pra ver como é que ela vira. Pender tudo isso aqui, ó. É. Opa. Sim, sim. Pior que aquele bagulho é ruim de farmar, né? O negócio que eu vendi. Só tive iluminita pra pegar todo o bagulho. Porque o resto... Pare em retro, satanã. É, então, resetou o mundo um pouco antes do baús lá, né? Não dá, né? Será que dá pra enfrentar aí de novo? Ai, ai. Tinha uma assina pós-crédito, então? Tinha. Que o Ford aparece e aí... É, mas pô. Três horas lá passando crédito. É foda esse jogo ser... Não importa. Eu vejo no YouTube depois. Tchau. Tchau. Tchau, traveler. Tchau, cara, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. que você falou tá um tiro aí eu não tirei e olha nossa e vai continua o que é isso que eu sozinho mas é só algumas duas caras que doido mano tá aqui de amar agora demora para recarregar demora vai demorar e no cristal não recarregar não acho que ia cá vem aqui carai que doido isso tá aqui seria útil no boss lá mas esquivam uma outra vez aí sozinho e na segunda parte lá né poderia ser útil é então cadê ó ó atira aí ó ó tô com a mão aqui ó ó lá ó caraca que doido que doido ficou um negócio aqui um é então ele é mais focado no militamente ninja quase tá ligado cadê os bagulho que faz vai ser da hora essa arquitetipo aqui mano é para que diminuiu o dano para aí deixa eu tentar o choque então diminuiu de 25 para 15 por cento e o choque ainda dá bastante Nossa tanto que deu boa né caralho eu continuo tirando um né que já que eu peguei a minha arma de choque também para poder eu não sei e minha arma de choque agora tá 9 né é não mas ainda tá tirando muito bom mas é isso então desgraça de jogo até nunca mais saiu eu não tô usando para quem é o que mais trabalhou velho é nois né É isso aí bota pega vinte e duas classes cara YouTube mano que cada classe é em sair porque ele ajuda muito duas classes a tá a duas você precisa ter um item mano, basicamente, aí você vem, depende do item né, que você tem, eu vou mostrar aqui dos que eu tenho, aí você vem no Wallace aqui ó, é que eu vi ali como pega 22 as claras, eu falei que acho que nem tem tudo isso de claro né, mas, é que você tem que pegar os itens, tem um vendedor que ali, NPC que vende né, você fala que esse mano aqui, cadê, aí tipo, tem o do alquimista, pede esse aqui, esse aqui eu não lembro qual que é, esse aqui tem outro, aí você precisa do item, falar que esse mano aqui ele troca, basicamente isso aí, é, precisa chegar a level 10 primeiro também né, e ter o item, aí tem uns cara que vende aqui, aí você equipa, por exemplo aqui ó, tem esse aqui do, os mona que você compra também lá, perto de um NPC doido lá, aí você equipa ali já era, tem tranqs nossa, tem alguém morto ali, oxe, tem um DLS morto aqui mano, o Zaza matou e fugiu? não, caralho, caralho, nossa ele fugiu do mundo, caralho, assassino, assassino, queria que eu desinstalei o jogo, senão eu ia te salvar cara, caralho, a gente ganhou uma característica nova, foi intelectual né, o que que dá esse intelectual, cadê? bônus XP, ah só quando zera o jogo, o jogo, faz sentido, faz sentido, qual que é o nome? intelectual, a gente ganhou no final, é isso então gente, parar de enrolar e sair de lote de desgraça, e aí Obrigado.